Oi gente, olha o que apareceu! Eu passei aqui na verdade só pra dar um oizinho pra vocês, porque essa semana eu tô lançando o meu curso de redirecionamento, meu segundo curso. Ai, minha vida tá uma loucura, porque eu não tô tendo tempo de gravar vlog pra vocês, nem conteúdo. Então, eu vim aqui dar um oi, oi, e eu vim aqui, né, dar uma satisfação pra vocês, porque eu desapareci do YouTube, semana passada acho que teve dois vídeos só, e eu tento gravar no mínimo três ou quatro por semana, mas não deu. Primeiro que eu cheguei de viagem, eu tô gravando, eu gravei o Diário da Gravidez, que eu tô gravando toda segunda-feira, esse aí não faltou. Inclusive hoje é segunda, eu tenho que gravar o dessa semana que passou agora. Vou gravar, vou fazer isso, mas deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Eu cheguei de viagem, como vocês podem perceber, minha mala tá aqui em cima da cama, porque eu ainda não desfiz as malas. Minha casa tá uma zona. Eu tirei um dia só pra fazer faxina, porque como os cachorros ficaram aqui, ficou cheio de pelo, né. Então, aspirei, passei pano, né, tirei pó, arrumei a cozinha, arrumei tudo. Se bem que quando a gente saiu, minha sogra deu uma faxina aqui na casa, arrumei a cozinha toda, deixou um brinco quando a gente saiu de casa. Mas aí tive que, né, limpar o chão, essas coisas assim. E aí comecei a mexer no curso. E além disso, tô com dois projetos de arquitetura também fazendo ao mesmo tempo. E aí tem que cuidar da Melanie, aí eu ainda tenho as caixas dos clientes que chegam aqui, que tem que montar, que tem que levar pro correio. Eu perdi a minha chave da caixinha de correio, então de dois em dois dias eu tenho que ir lá no correio, que fica 30 minutos daqui de casa. Buscar tudo que chega aqui em casa, porque mesmo que seja pra colocar na porta, tudo fica retido lá no correio, enquanto eu não pegar a bendita da chave, que até hoje não ficou pronta. Faz mais de duas semanas, faz três semanas que eu pedi essa chave. E paguei 40 dólares. Chave mais cara que eu já vi na minha vida. Mas, enfim, gente, minha vida tá uma loucura essa semana, mas eu prometo que semana que vem volta tudo ao normal, tá? É que assim, eu tô criando dois cursos, na verdade. Um é um curso gratuito de redirecionamento, que vai começar amanhã, terça-feira. Se você mora aqui nos Estados Unidos e quer aprender a trabalhar com redirecionamento, esse curso é 100% gratuito, vai ser online. Vou fazer lives aqui no YouTube. Vão ser quatro lives, então vai ser terça, quarta, quinta e sexta, tá? Você não precisa pagar absolutamente nada. E aí eu vou dar essas quatro aulas. E aí na sexta-feira eu vou abrir o carrinho do meu curso, que é o Quero Ser Redirecionador 2.0. Então ele tá atualizado, tem várias aulas novas e tal. Só que um, assim, um não depende do outro, entendeu? Você pode fazer só o gratuito, ou você pode fazer o gratuito e depois fazer o outro curso que tem acompanhamento pelo WhatsApp. Eu tô sempre respondendo as mensagens dos alunos e tal. Inclusive eu tava fazendo isso aqui agora, que eu tenho um grupo dos meus alunos aqui. E aí eu sempre vou respondendo eles, tirando as dúvidas. Então, basicamente, gente, é isso. Se você mora aqui nos Estados Unidos e quer aprender a fazer redirecionamento, fica de olho. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, na verdade. Vocês entram nesse link, se cadastram, que aí vocês participam das lives, das aulas gratuitas, tá bom? Tem o grupo do WhatsApp também, que aí lá no grupo do WhatsApp eu mando o PDF com o material todo escrito das aulas. Então eu acho interessante também vocês participarem do grupo do WhatsApp. E é isso aí. Melanie tá dormindo. Graças a Deus. Porque eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. E aí quando ela dorme eu consigo ter um tempinho pra agilizar as coisas, sabe? Quando ela tá acordada eu tenho que ficar o tempo todo de olho nela. E aí eu acabo não rendendo muito. Tô falando muito rápido, né? Tô até sem fôlego aqui. E é isso. Desculpa o sumiço, mas não vai demorar muito. Semana que vem eu tô de volta. Tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.